Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Timor-Leste, Horasne e a situação difícil relacionam o surto Covid-19, Nebenunca e Aroha, o número de casos afetados no emamate aumenta, no vítima que se inundação 4 de abril, se realmente é deslocado. Não se mostram o fenômeno na linha. Relacionar com o fenômeno na linha, saída é que precisa preparar? Turmai acompanha a pacota de informação na equipa de cobertura Gementi para Parona. Os espectadores, se fresco e tenho memória a catástrofe de 4 de abril. Saída é que nós não temos que estragar o tempo, não é? E o tempo é que nós temos que precisar, não se lembra agora, mas é que é o fenômeno na linha, e que a língua simples significa que nós não temos que levar o tempo. ser celo. E o Timor-Leste, ou seja acontece, e a tira menina roxão, não é indicação se mesmo desastres naturais não dá consequência. E a lorongat fulang abril, o Timor-Leste tem um problema sobre a calamidade serosa, e que resulta que matem a estraga infraestrutura pública, inclui a comunidade de uma hosa-san. O acontecimento que obriga a comunidade de Barak tem que sair, que se aquela cirana uma, onde se abruta o fato inseguro e o ramahan-an, e que torna a comunidade de Barak tem que sair e o campo deslocado. O fato de deslocação, o governo prepara provisório onde reenbar o fundo, e que o governo promete que a construção uma com a vítima e inundação será, e que uma reta estragos total, no real é o fato de risco será, e que se muda a ninguém, e que se abençoe no rai-lo-long, e que o perigo é o problema de morrer, no forma de utilização do rai, e que o governo aumenta o risco. A agência Bom Austrália, no NOA Estados Unidos-América, e que a previsão alerta que a, a nós tendência a formar em novembro e início de dezembro, a probabilidade de porcentagem de 0,05% ou 0,05%, e com intensidade, a nós tendência a deslizar a forma agora, e que a gente ainda não terá que acontecer, e queалась no rai-lo mais 0,05% ou 0,05% em seguida, e que a nós tendência a deslizar a mudança da fase normal, e a fula em fevereiro tem uma rua, rua nula e sem rua. Em direção nacional meteorológica e geofísica, a linha forma como o Timor-Leste, mas o processo de formação tomada acontece no Oceano Pacífico e Tropical depois que a influência aceitou o Timor-Leste. A linha acontece em minha probabilidade por volta de 60%, e a intensidade de fraco também acontece no Oceano Pacífico e Equatorial. Depois, a influência mais é que tem a raiz. Comparam-se com a linha de 4 de abril, e é a video. Muitos hoja de mobilidade, estamos ativos em que nos dias ativos, até aqui nos dias ativos, a suportar o fenómeno selic. Os ilusões de ciclones, oscilações de Madenúria, os océanos indios de polos quando estamos ativos as fator local. Quando estamos ativos as fator local, Então, na minha Udã, para Itânia Raine, eu vou te ver o volume que eu vou passar. E então, a gente vai lá em dia 4. Então, foi lá em dia 4. E a Itânia é o território Timor-Larantomac. Quase a inundação e a fata-fata. Então, no momento, a gente vai... El Nino Monsativo. O Lanino Monsativo. Ciclone Monsativo. Ciclone Monsativo é o MzO e o MzO. Então, o sistema hidráulico é que ele tem que suportar. Então, o sistema hidráulico é que ele tem que ter intensidade e o MzO. Mas, agora, o Danane, o MzO foi que ele tem que ter os resultados observados. E o MzO é o MzO. Ciclone é o MzO, o MzO é o MzO, o MzO é o MzO. Então, o MzO é o MzO. o dia 4, o dia 4. identifica fatig, prepara-se e prepara equipamentos para antecipar o momento de desastres de casa. A população deve ser evacuada. A população deve ser plana e fixa. A população deve ser levada para mudanças e necessidades. O que acontece agora é que a gente prepara o sal, 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 a gente prepara o sal. Antes ele tem que ser indefinido. Se acontecer, ele tem que ser preparado. Ele tem que ser preparado. Depois, a qualidade do que eles preparem. Ele tem que ser checos e tudo isso. Então, se tiver que ir, se tiver que ir embora com isso. Então, se precisam muito pensar em que você perde. Porque você entendeu e não pode ser mais eficaz. Ons reuniões o link na passagem de Liman Ayn, no site de autoridade local, pelo qual ele foi fazer a organização, que o nosso grupo faz parte contra o IPPK . Nesse lugar, o IPPK, no responsável da segurança e o escritório, ajuda à comunidade. Não é capaz de ser on o que as pessoas atendidas. que é um exato para a comunidade de Sirenebe, que é o risco. Institutos estão no equipamento horas de daldão, a normalização da moto no fato de Sirenebe reta em estragos, no Mós preparado a segura banheira Udambot e o futuro. A meteorologia foi fechada, e a ameaça foi fechada, que é um exato, e o seu poder, é um exato e o seu poder. O seu exato, é um exato, e o seu poder. Nós temos que fazer, só que nós temos que fazer. Em termos de máquina pezados, destaca o bom, para ela ser segura, se que o seu poder, nós temos que apoiar a comunidade de Sirene, a gente tem que fazer. O seu exato, é um exato, eu estou preparado para a máquina pezados, mas aqui estão sempre. Certo que agora tem a localizar. a normalização da terra e a gente continua com as máquinas pesadas que se destaca o município e mobiliza a minha filha para deixar o serviço e apoio do serviço. E a gente prepara. Se a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. 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 Tem que fazer isso aí. O rehé, elesDCam, eKS momentos e calcium? E se a gente tem que fazer isso, eles fazem esse trabalho, não é balançado com os prayericos. Eram aquela forçada e a gente gera desfileção assim. Parece que a gente nãoorsch identifies aquelas coisas melhor para identificar os corpores. Você sabe que tem saúde para atoitos, Também teria sido bastante parceiro, Nós estamos fazendo o processo de manutenção e a gente vai fazer o serviço até agora. Problema de inundação da barra que acontece também em uma consciência, onde só foi o arroz, quando a baleta se reentupou, no medida de drainagem aqui, ela acumula volume B e B, porque nós temos problemas com a Rosemar-Leste, e já até a capital de Lili. Essa é a problema, porque o Brasil não é a barra, mas não é a barra, nem a barra que acontece para o Udang. Então, era uma barra que tinha e a barra que não tinha. Quando isso tinha e a barra, tem que ser um barra, mas não é a barra, não é o caso de um município O governo tem que ter cuidado com a Udambu, com a metrológica, com os serviços da Austrália, da Indonésia. O governo tem que ter cuidado com a gente. Tem que ter cuidado com a luz, com a montagem, tem que ter cuidado com a gente. Quando a inundação, o governo tem que ter cuidado com a gente. O governo tem que ter cuidado com a gente. Precisamento nos seus t fabricantes. Precisamos para tapi orus da solução. A principal inundação condicional de estabilidade das downtimeáticas. Quando nós Nana Esp Madison tem que ter cuidado com a gente? a drenagem no canaliza são bem-mós e a capital dele no dar antecipa são sedu moluco o dambut besai nebe a mosso inundação a presidente drenagem de laran da la barra que ela bela acumula volume pnb bot no nebel e barra que eu estraga fali comunidade em uma nosa solução saide macbetele ia atu responde cantissipo o de la bela contesa tangua cirurgia não sei a companhia de asso e não explicando a gente estudia de cada um estudo integrado tomate de laran tomate para ter melhor drenagem de laran a lei de drenagem de mota cirurgia e testa de prato melhor de depois de anisora de depois de dia 4 de abril e tal E o orçamento de hoje e vinte e vinte e vinte, o governo local, quase 16.5 anos, o governo melhorou, melhoramento, o treinamento de balões, incluindo o canal em costa. E o governo, exatamente, respondeu o treinamento italiano, que também a capacidade de treinamento de balões é o suficiente para ver. E o treinamento é o treinamento de balões. Vinte e vinte e vinte e vinte, o treinamento de balões é o treinamento de balões. Seja as emissão de balões, o treinamento delezinho. É o treinamento de balões são e outros. São os treinamento de balões, eles são atos de balões. O Instituto de Estão Equipamentos no BEMOS Timor-Leste A gente está preparando o BEMOS, o capital de Rio, a preparação sedu e-gradar. O Instituto de Estão Equipamentos no BEMOS William & BEMOS Timor-Leste A gente está cuidando do BEMOS, o Instituto de Estão Equipamentos no BEMOS. Igualmente, a comunidade lhe vivenciada de São Loras갈hado Fulang-Abril A gente está preparando a deslokos em Maneuana, as pessoas que estão emactionito a estrada do Ponte, A TUNUNE BANHIERA UDANG MONURAI, LA BELE PREJUDICA FATIN CELUC, LILIU SIRANIALA FATIN PROVISORIO. A TUNUNE BANHIERA UDANG, LILIU SIRANIALA FATIN CELUC, LILIU SIRANIALA FATIN CELUC, LILIU SIRANIALA FATIN CELUC, LILIU SIRANIALA FATIN CELUC ON A ORÇAMENTO VO DE HALO NORMALIZAÇÃO INFRAESTRUTURA IJA. MUNICIPI-DAI, LILIU, A AKM YOU immigration CELUC. A TUNUNE CELUC, LILIU SIRANIALA FATIN CELCUM. TUNUNE BANHIERA UDANGERM, LA BELEPEZCO RETAMIN CELUC. a mí envolve a 37 empresas em que tanto 29 marca a ser o uso para o silo a ter para contratar a me processar de ano assim que eu não me veíamos empresa qual o nível que será declarada que será voluntariamente portanto ajuda a estado também dan é calamidade será ajudado os aniversário a torre silva são 29 empresas e o valor é de 1.859.263.46 centavos e são 29 empresas para o serviço. Nós precisamos de assistência imediata, mas nós precisamos de estruturas físicas para o trabalho. Nós precisamos de um exemplo da Embaixada Indonésia e da Embaixada do Japão e do China. Nós precisamos de uma empresa montana de acordo com o concurso restrito. Nós precisamos de uma empresa montana de acordo com o valor de 314.106.58 centavos. Agora, nós precisamos de uma empresa montana de acordo com o valor de 24.919.25 centavos. Nós precisamos de uma empresa montana de acordo com o número de proteção do Brasil. em Nenê Valor, R$ 213.000,00, R$ 895,26. E o Hospital Nicoto Bidau em Nenê Valor, R$ 311.000,00, R$ 924,18. E o Hospital Nicoto Bidau, em Nenê Valor, R$ 311.000,00, R$ 924,18. E o Hospital Nicoto Bidau em Nenê Valor, R$ 1.000,00, 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 R$ 1.000,00. Ahn doutor óleo, todo o Hospital Nicoto Bidau eleva acertatозado da 136 comuta cálculo Cunt 117 pacotes, 117 pacotes, 117 pacotes. Nós aguardamos as dificuldades, limitações. O serviço é extraordinário, o serviço de rotina, mas o serviço de calamidade, o serviço adicional, a direção geral, a direção das estradas. Também o recurso é limitado. O setor de infraestruturas, em que o setor de infraestruturas, não conseguimos tirar isso. Nós trabalhamos em obras públicas, e nós ficamos em laranja. Também, nós sofremos estragos de calamidade. Agora, nós ficamos em torres barra, em barra, em barra, em barra, em barra, em barra, por tanto, desconectada. Então, aproveitamos o seu santo, para depois nascer. Não, nós ficamos em 14 milhões, mas a minha previsão, quando a obra se faz, não o seu santo, não. A gente. A gente. O serviço de conflito, com a presidência e informação, pois a comunidade, e a comunidade de Amor, que, porém, e identificar a deslokasão, e a partir do município, a partir do município de desastres naturais e os desastres de desastres de desastres de desastres de desastres de desastres. O objetivo é assegurar a vida e a segurançação. O objetivo é assegurar a vida e a segurança. O objetivo é assegurar a vida e a segurança. O objetivo é assegurar a vida e a segurança. O objetivo é assegurar a vida e a segurança. O objetivo é assegurar a vida e a segurança. O objetivo é assegurar a vida e a segurança. O objetivo é assegurar a vida e a segurança. O objetivo é assegurar a vida e a segurança. O objetivo é assegurar a vida e a segurança. O objetivo é assegurar a segurança. O objetivo é assegurar a segurança. O objetivo é assegurar a segurança.